Jogos em Moto X, um guinique que não ficou pronto na época, que triste hein, porque realmente dos jogos de moto, do sistema da Big N, esse realmente seria o mais legal hein, muito difícil, muitas coisas na tela fluindo muito bem, que isso é muito legal, ver o Super Nintendo fazendo isso, um jogo que você precisa prestar atenção nos seus movimentos, ou seja, tudo que um jogo legal tinha, um bom áudio, uma boa perspectiva de visualização de câmera, como a gente diz né, seria um sucesso com certeza, na época eu não sei o que aconteceu, a Software Creations acabou dando um rolo danado e isso aí não saiu, e agora uma empresa pegou, tá até vendendo, embora esse protótipo já tivesse vazado né, uma empresa tá vendendo ele todo no pacotinho, bonitinho, e vale a pena, se você é fã da Big N, vale a pena ter esse jogo na sua pasta, na sua pasta de rombos, incríveis, protótipos não realizados, curiosidades do Super Nintendo, é lógico né, que eu deixei na descrição, e você pode fazer o download, e guardar na sua coletânea, eu sei que você tem uma coletânea de jogos, e tenha, é bom que você tenha, porque daqui a pouco ninguém vai ter mais nada né, tá tudo bloqueado, tudo tomado, uma coisa tão simples de acessar hoje, talvez fique impossível no futuro, vai sabendo, então por via das dúvidas, se você quer ter um clássico como esse, de Super Nintendo, faça seus backups, é meu jovem, glorioso, Moto X, Moto X, como a gente falaria na época né, a gente chamava na época, o SNES de SNES, meu nome é SNES, SNES né, a molecadinha de hoje né, eu fiquei cavalar na época, quem viveu, falava o que é, o nome pelo qual fui conhecido, é SNES, que SNES, é jovem, você foi entende, é o campeão das tardes, da nossa adolescência e infância.